Oi, segundo ano! Boa noite! Como vocês estão? Todo mundo bem? E como foi o final de semana? Se divertiram? Fizeram algo legal com a família? Muito bem! E as aulas de Educação Física e de Música? Assistiram? Estão participando? Eu espero que sim! E o praticando, realizaram? Muito bem! Então, olha, estamos aqui para iniciar mais uma semana de estudos e essa semana a nossa rotina será diferente. Tia Amanda enviou um comunicado para os pais de vocês, vai para vir até a escola buscar os livros de literatura, de produção de texto, de oficina de negócios. Já vieram buscar? Muito bem! E não esqueçam de trazer os livros que estão em casa, tá bom? Para as tias fazerem a correção. Então, hoje, segunda-feira, o nosso primeiro dia de aula, vamos iniciar com a aula de literatura. Então, separem aí o livrinho de Trabalhando com Literatura Infantil. Pegaram? Muito bem! E qual será a historinha que vamos trabalhar hoje, quem sabe? Olha, separem aí o livrinho da historinha da Briga do Sol e da Lua. Vamos conhecer essa historinha hoje. Separaram? Pronto! Muito bem! Então, vamos iniciar a leitura do livro. Página 3. Pronto! Todo mundo já abriu o livro. Então, vamos conhecer essa historinha juntos. Vamos lá! O Sol e a Lua eram muito amigos. Cada um costumava brincar no seu lado do céu. Observem! Lindos, hein? O Sol e a Lua, os dois felizes. O Sol, com as nuvens e andorinhas, que voavam em direção a ele, fazendo cócegas em seu nariz. Observem aí, o Sol se divertindo, não é? Com as nuvens e com as andorinhas, que são pássaros, não é? E do outro lado, já a Lua tinha uma intimidade, tinha uma infinidade de estrelas e, vaidosa, gostava de se sentar ao redor de todas elas e contar histórias. Tudo corria muito bem no céu. Dessa forma, todas as coisas estavam na mais perfeita ordem. Tudo caminhava bem. Porém, os cometas, com inveja da harmonia entre os dois, resolveram perguntar, quem é o maior por aqui? Observem, né? Que tudo vivia em harmonia no céu. O Sol, do seu lado, brincando com os pássaros, com as nuvens, que é o que podemos observar no céu durante o dia, não é isso? E do outro lado, temos aqui a Lua, rodeada de estrelas, contando historinhas para as estrelas. Quando observamos o céu à noite, não é? Vemos a Lua e vemos várias estrelas, não é isso? E, como tudo vivia em harmonia por lá, os cometas ficaram com inveja dessa amizade do Sol e da Lua. E resolveram causar uma discórdia, não é? E foram lá e perguntaram, e aí, quem é o maior por aqui? Vamos para a página 6. O Sol tratou de se apresentar como o astro-rei e disse que ali no céu não havia ninguém maior e nem melhor do que ele. Irritada, a Lua disse que o Sol estava muitíssimo enganado, sim, senhor, que ela era a rainha das noites e, assim, a maior e melhor dentre todos. Isso foi o suficiente para causar uma briga enorme entre os dois. E a paz que havia lá no céu começou a ser abalada. Observem aqui. Observem a Lua irritada, o Sol também, não é? O Sol queria ser o maior e o melhor e a Lua também queria ser a maior e melhor. Vamos para a página 8. O Sol resolveu que queria brincar no espaço que era da Lua, aparecendo mais cedo no céu e chamuscando as estrelinhas desabitadas. Chamuscando quer dizer que quando o Sol aparecia mais cedo e ainda havia uma estrela lá no céu, os raios do Sol que eram tão fortes, não é? acabavam queimando as estrelinhas e isso afastava as estrelas. Para se vingar, a Lua demorava para ir embora, confundindo o voo das andorinhas. Lembram que as andorinhas iam brincar com o Sol? Isso já estava causando problemas para os moradores da Terra, que não entendiam por que os dias e as noites, que não fizeram tão certinhos, estavam cada vez mais bagunçados. Então, a Terra, que estava quietinha, resolveu se intrometer nessa briga. Observem aqui. Observem que aqui temos uma pessoa, não é? Observando o céu, porque depois dessa briga do Sol e da Lua ficou uma bagunça, não é? Os dias demoravam mais, as noites também. Cada um que quisesse demorar mais tempo no céu. Vamos para a página 10. Colocou o Sol e a Lua, cada um sentado em um cantinho e tratou de dizer. A Terra resolveu intervir, não é? Acabar com essa briga. Sol, você é muito importante. Você aquece as pessoas que vivem aqui. Traz luz e vida para todos nós, disse a Terra. Finalmente, alguém entendeu que sou o melhor, disse o Sol, lisonjeado. Observem aqui. O Sol, todo feliz, escutando do planeta Terra que ele era muito importante, não é? Mas será que é só o Sol que é importante? Vamos para a página 12. Mas não terminei de falar, respondeu a Terra e gritava. A Lua também é muito importante. Ela orienta as marés e indica a chegada da noite, quando os animais e as pessoas se recolhem e dormem, tendo assim o merecido descanso. Eu disse que era a mais importante, falou a Lua envaidecida. Olha a Lua aqui, era. Toda validosa, não é porque escutou esse elogio da Terra e está achando que é a melhor, assim como ficou o Sol pensando. O que vocês precisam entender, continuou a Terra, é que os dois são importantes. Não existe equilíbrio se vocês dois não resolverem se comportar como os dois bons amigos que sempre foram. Essa briga toda não vai levar vocês a lugar nenhum. Então, o Sol e a Lua se lembraram dos tempos em que brincavam juntos, quando a Lua se escondia atrás da Terra e o Sol se alinhava, formando assim um eclipse. Quem já viu uma eclipse no céu? É um momento bem natal. Os dois começaram a rir e se lembraram também de quando o Sol iluminava apenas algumas partes da Lua para ela aparecer de formas diferentes na Terra. A essa brincadeira, eles chamavam de Fases da Lua. O Sol se lembrou também de quando eles brincavam de contar os animais que aparecem à noite e os que aparecem durante o dia, como em um campeonato. No fim das contas, os dois perceberam que sempre foram muito amigos e que não valia a pena discutir sobre quem era o melhor ou o maior. E resolveram fazer as fases. A Terra ficou muito satisfeita haver terminado a briga dos dois amigos tão teimosos e depois, desse dia, nunca mais deram ouvidos às provocações dos cometas. E assim terminamos a nossa historinha. Olha aqui, o Sol e a Lua em harmonia novamente, lembrando de quando eles brincavam juntos e como era legal esses momentos. E aqui na última página, temos um pouquinho sobre a história de quem escreveu essa historinha. O nome da autora é Vanessa Alexandre. E aí, vocês gostaram dessa historinha sobre a briga do Sol e da Lua? Muito legal, hein? E o que é que podemos aprender com essa historinha? Quem é essa? Pensem aí no que aconteceu nessa história. O que é que podemos aprender? Vimos, não é, que eles viviam em harmonia. E aí, a inveja dos cometas causou uma briga entre os dois, não é? E aí, começou uma disputa. Um querendo ser melhor que o outro. Mas, olha, vimos que o Sol é importante. E vimos que a Lua também é muito importante. Então, adiantava ficar em uma briga para saber quem era o melhor? Olha, às vezes isso acontece no nosso dia a dia também, não é? Com os nossos amigos. Às vezes estamos brincando juntos. E aí, um diz assim, olha, sou melhor em fazer isso. Não é? Às vezes um é melhor em desenhar. E às vezes o outro é melhor em contar histórias. E aí, devemos começar uma disputa para ver quem é melhor ou qual qualidade é mais importante. Não, olha, e se pensarmos em juntar, não é? A qualidade do seu amiguinho com a sua qualidade. E assim brincar juntos. Não é mais divertido? Viram que quando o Sol e a Lua, eles começaram a lembrar de quando eles brincavam juntos, como eram momentos felizes e legais. Eles voltaram a ter uma amizade e uma harmonia. Então, olha, todo mundo tem suas qualidades. Às vezes as minhas qualidades são diferentes das suas. Mas isso não faz com que as minhas qualidades sejam menos importantes do que as suas, certo? Todo mundo tem qualidades. E todas as qualidades são importantes, tá bom? Então, que historinha legal, não é? Então, vamos trabalhar um pouquinho o nosso livro de literatura infantil, trabalhando a literatura infantil, sobre essa historinha. Então, peguem aí o livro de vocês e abram na página 16. Observem que na página 16, nós temos a capa da nossa historinha. A briga do Sol e da Lua. E na página 17, vamos responder as nossas atividades. Que o Ilma também colocou aqui no nosso quadro a capinha do nosso livro, da historinha de hoje. E vamos para a página 17. Iniciar nossas atividades. Peguem aí o material de vocês. Pronto, pegaram? Então, vamos iniciar. A primeira questão diz assim. Escreva o nome dos personagens da história. Então, vamos lá. Vamos observar essas imagens e lembrar quem são esses personagens. Observem aqui. Quem é esse personagem? Muito bem. Essa aqui é a Lua da nossa historinha. Então, vamos escrever aqui. Lua. E aqui ao lado? Quem é esse? Quem lembra quem é ele? O amigo da Lua. Muito bem. O Sol. Vamos escrever aqui. Olha. E essas aqui, quem são? Observem aí direitinho. Que ficavam ao redor da Lua, não é? Eles estão escutando a Lua contar histórias. Muito bem. São as estrelas. Vamos escrever. Agora, aqui abaixo da Lua, temos essa figura. Quem lembra? Quem é? São as amigas do Sol. Se divertem, a gente tem um coelho. Muito bem. São as andorinhas. Vamos escrever aqui. E aqui, essa próxima figura. Quem é essa? Vocês conhecem muito bem. E na historinha, foi ela que me resolveu acabar com a briga do Sol e da Lua. Muito bem. A Terra, o nosso planeta. E aqui, por último, temos essa figura. E quem sabe quem são esses? Foram os responsáveis, né? Por causar toda a discórdia entre o Sol e a Lua. Quem lembra? Muito bem, pessoal. Os cometas. 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 Pronto. Já escrevemos aqui o nome de todos esses personagens que fazem parte da nossa historinha. Então, vamos para a nossa segunda questão. E diz assim, ó. Escreva as letras com números ímpares em ordem crescente. Quem lembra aí o que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Nas linhas para saber o que estava acontecendo entre o Sol e a Lua. Então, temos aqui, ó, vários números, né? E cada um corresponde a uma letrinha. E para descobrir o que é que estava acontecendo entre o Sol e a Lua, vamos escrever as letrinhas que correspondem aos números ímpares em ordem crescente. Então, vamos começar do menor. Qual é o menor número ímpar? Muito bem. O número 1. Então, vamos observar aqui. Qual é a letrinha do número 1? Ó, eu encontrei aqui. A letrinha U. Então, vamos iniciar a nossa resposta. O 1 é ímpar, 2 é par. E o 3? Muito bem. O 3 é ímpar. Então, vamos procurar aqui o número 3. Olha, encontrei aqui. A letrinha N. Então, vamos lá. O 3 é ímpar, 4 é par e o 5. Muito bem. O 5 é ímpar. Então, vamos procurar aqui o 5. Olha, encontrei ele aqui. O 5. E a letrinha A. Então, olha, já formamos a nossa primeira palavra. 1. Vamos continuar. Paramos no 5. 5 é ímpar, 6 é par. E o 7? Muito bem. O 7 é ímpar. Então, vamos procurar aqui. O 7. Encontrei aqui, olha. A letrinha B. 7 é ímpar, 8 é par. E o 9? Muito bem. O 9 é o número ímpar. Então, vamos procurar aqui o 9. Olha ele aqui, logo no início. A letrinha R. 9 é ímpar, 10 é par. E o 11? Muito bem. O 11 é ímpar. Vamos procurar ele aqui. Olha ele aqui, no finalzinho. A letrinha I. Formamos a sílaba BR. E vamos continuar. 11 é ímpar, 12 é par. E o 13? Muito bem. Ímpar. Vamos procurar o 13. Olha ele aqui, corresponde a letrinha G. 13 é ímpar, 14 é par. E o 15? Muito bem, ímpar. Então, vamos procurar aqui o número 15. Olha ele aqui, hein? E corresponde a letrinha A. Então, olha. Aqui, já descobrimos o que é que estava acontecendo entre o Sol e a Lua. Uma briga. Eles estavam brigados, não é isso? Então, olha, finalizamos aqui a nossa segunda questão. E Tio Ilma vai organizar o quadro com as próximas atividades. Pronto, turminha. Tio Ilma já organizou o quadro. Então, vamos continuar com a nossa atividade. Vamos agora para a nossa terceira questão. E diz assim. Desembaralhe as letras e descubra onde a história aconteceu. Então, olha. Se pensarmos um pouquinho. Onde é que essa história aconteceu? Onde é que fica o Sol e a Lua? Muito bem. No céu. Então, vamos ver aqui se essas letrinhas formam a palavra céu. Muito bem. A palavra céu, onde aconteceu toda a nossa história. Então, vamos escrever aqui. Céu. Pronto? Vamos agora para a nossa página 18. E a quarta questão diz assim. Conte abaixo quantos planetas existem na cena. Vamos observar aqui. Vocês conseguiram já identificar o que é que temos aqui? Já estudamos o nosso sistema solar. E só de identificar o que é o sistema solar, já lembramos quantos planetas temos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vamos colocar aqui o número, o numeral oito. Pronto? Oito planetas do sistema solar. E agora, a quinta questão diz assim. Ligue os personagens à sua diversão. Então, lá no início da história, né? Quando ainda estavam em harmonia o Sol e a Lua, falam um pouquinho sobre a diversão. Diz que o Sol se divertia brincando com as... Muito bem. Nuvens e andorinhas. Então, vamos procurar aqui desse lado. As nuvens e as andorinhas. Aqui temos as estrelas. E olha aqui, uma andorinha. Vamos ligar o Sol até essa andorinha. Agora, temos aqui um livro. E abaixo, temos uma nuvem. O Sol brincava com as nuvens e com as andorinhas. Então, vamos ligar o Sol até as nuvens. E aqui, olha, temos a Lua. Qual é a diversão da Lua? Lembram que na historinha diz que a Lua se divertia, não é? Rodeada de estrelas contando histórias para elas. Então, vamos procurar aqui. As estrelas. Olha, já encontrei. Vou ligar a Lua até as estrelas. E o livro, que a Lua contava as histórias. Pronto. Fizeram uma ligação. Vamos para a nossa sexta questão. E diz assim. Encontre no diagrama abaixo, três palavras que indicam sentimentos ruins. Então, temos aí em caça palavras, não é um diagrama. Então, vamos procurar palavras que indicam sentimentos ruins. O Tivima já vai dar uma dica a vocês, que são três palavras. Observando aqui, eu já encontrei a palavra felicidade. Mas olha, eu vou circular a felicidade. Felicidade é um sentimento bom, não é? Então, não vamos circular. Procurem aí. Na terceira linha, na horizontal, eu encontrei a palavra desordem. Então, vamos escrever. E o Tivima está escrevendo aqui para ficar mais fácil para vocês procurarem aí no livro, tá bom? Mas no livro de vocês não tem espaço para escrever. Na quarta linha, na horizontal, eu encontrei a palavra inveja. Inveja é um sentimento ruim. Então, você circulou lá em casa e o Tivima vai escrever aqui para facilitar para vocês, tá bom? Para ajudar. Inveja. Então, vamos lá. O Tivima falou que são três palavras, então ainda falta uma. Olha, lá no pinzinho do diagrama, na vertical, eu encontrei a palavra raiva. Raiva é um sentimento ruim. Então, vamos escrever. Eu vou escrever e vocês vão circular. Pronto. Já encontraram aí no diagrama, as três palavras que indicam sentimentos ruins, desordem, inveja e raiva. Pronto. Vamos para a página 19 agora. E a sétima questão diz assim. Escreva o que disseram o Sol e a Lua para defender sua superioridade. Ou seja, para dizer que eram os melhores. O Sol disse assim. Eu sou o... Quem lembra? Quando os comedos perguntaram. Quem é o maior aí? Eu só disse assim. Sou eu, porque eu sou o... Astro Rei. Não foi isso? Então, vamos escrever aqui. E a Lua disse o que em sua defesa? Ela disse assim. Eu sou a melhor, porque eu sou a... Quem lembra? A rainha das noites. Foi isso que a Lua disse. Por isso que ela se achava a melhor. Então... A Lua disse... A Lua disse... A Lua disse... A Lua disse... A rainha das noites, por isso ela achou que ela era a melhor. E a oitava questão diz assim, o desentendimento entre o sol e a lua causou grande confusão na terra. Lembram que o sol queria ficar mais tempo no céu e aí a lua também queria ficar mais tempo no céu? Observe as cenas e marque aquela que não está correta por causa da briga do sol e da lua. Então, olha, em um livro de vocês temos três cenas que o Lema também trouxe aqui no quadro. Só que se vocês não estiverem conseguindo ver direitinho, observem aí no livro de vocês, tá bom? Temos aqui na primeira cena, indicando aqui o relógio, indicando que são sete horas e ao lado eu tenho o sol. Isso quer dizer que são sete horas da manhã. Então, vamos observar o que é que está acontecendo nessa cena. Observe que temos uma família aqui ao redor da mesa, não é? E eles estão tomando café da manhã. Às sete horas da manhã, é o correto tomar café da manhã, não é? Então, a briga do sol e da lua não causou nenhuma confusão aqui nessa cena, está no horário correto. Na segunda cena, vemos que temos algumas crianças brincando em um parque. E no relógio, está indicando que são quinze horas e temos o sol aqui, indicando que é de dia. Quinze horas é a mesma coisa que três horas da tarde, tá bom? Então, é um horário correto para ir até o parque, brincar, né? Para ter um momento de lazer. Então, aqui nessa cena, a briga dos astros não causou nenhuma confusão. Vamos para a próxima cena. Temos aqui algumas pessoas em sala de aula e o relógio indica doze horas, não é? E ao lado temos a lua. Então, aqui doze horas e ao lado a lua. Isso aqui está indicando que é o quê? Doze horas, meio-dia, mas ao meio-dia temos o sol ou a lua. Então, está errado, não é? Mesmo que aqui estivesse indicando que são doze horas, ou seja, meia-noite, não é um horário correto para as pessoas estarem em sala de aula, não é isso? Então, vamos marcar aqui nos chiques. Que o Ima vai marcar acima e vocês marquem no horário, tá bom? Por que a briga do sol e da lua causou confusão nessa cena? Vamos agora para a nossa nona questão, que diz assim. A Terra irá falar com o sol. Vamos ajudá-la a encontrá-la. E aí temos vários caminhos, né? A, B, C, D e E. Então, vocês vão procurar aí, dentre esses caminhos, qual é o que leva a Terra até o sol? Vão observando aí. Vão seguindo o caminho, fazendo o percurso com o dedo, para ver se chega até o sol. Tentem aí o caminho A. Olha, observando, fazendo o percurso do caminho A, ele vai até a letra D de volta, não é? Então, ele não leva a Terra até o sol. Fazendo o percurso do caminho B, observem que ele também volta até a letra E. Então, ele não vai levar a Terra até o sol. E o caminho C? Façam aí esse percurso. Muito bem, está correto. Então, o caminho que vocês vão pintar para ajudar a Terra a chegar até o sol é o caminho C. Muito bem. Então, olha, assim finalizamos a nossa nona questão, não é? Na página 19. E vocês vão continuar trabalhando essa historinha da briga do sol e da lua no livro de literatura. Tio Irma já anotou aqui as páginas do praticando. Trabalhando com a literatura infantil, que é esse livro que estamos utilizando, nas páginas 20 a 23. Então, vocês vão continuar essa atividade aí com a família de vocês, tá bom? É uma atividade bem legal. E eu tenho certeza que vocês vão adorar realizar, tá bom? Então, assim finalizamos a nossa aula de hoje. Tio Irma se despede por hoje. Fiquem bem e até amanhã. Tchau.